Pessoal, vamos falar mais algumas notícias aqui do Xandão, que ele mandou bloquear um monte de conta no Telegram, mandou também proibir bloqueio de estrada, de rodovia, vamos entender o que ele tá fazendo aqui, e o que que disso ele tem razão e não tem razão, né? Houve uma época que eu só criticava o Xandão, e realmente não tinha nenhum motivo pra ele fazer as besteiras que ele fazia. Agora, os golpistas deram um monte de desculpas pra ele fazer o que ele tá fazendo, porque, veja, mesmo na ética libertária, você tem liberdade de opinião? Sim, liberdade de opinião, liberdade de expressão, pode falar o que quiser, mas não pode sair quebrando o que quiser, não, ao contrário, quebrar a propriedade de outras pessoas, isso é errado. Enfim, ele justificou, esses golpistas lá de A8 justificaram um monte de coisas do Alexandre de Moraes, não tudo, ele ainda tá fazendo algumas coisas erradas. Vamos ver o limite aqui. Essa notícia foi sugerida por um homem sem barba é um homem pelado, o Xandão prende o dedo do proctologista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Xandão bloqueou um monte de grupos golpistas no Telegram, né? E, de fato, o Telegram vinha sendo muito usado pra isso, e não tem como achar ruim isso. Você fala, ah, mas caramba, naquele grupo 99% das pessoas eram inocentes, estavam comentando lá, mandando imagem de gatinho, dando bom dia e coisa e tal. É, mas tinha um monte de gente lá também tramando atos de terrorismo, então não tem essa não. No final das contas, quem tá com golpista, golpista é, pô, não tem essa história. É o que eu falo desde o início, né? Esse pessoal pedindo artigo 142, golpe, contra-golpe, contra-contra-golpe, contra-contra-contra-contra-golpe, é tudo golpe, isso não tem explicação nenhuma, não tem essa. O Lula ganhou a eleição, pronto, conforme-se, eu falo isso desde o primeiro dia. Ficar nessa brincadeira de ficar questionando a eleição é perda de tempo, não leva a nada. E só piora a situação toda. Agora a gente vai ter muito mais dificuldade pra manifestar contra o Lula, por quê? Porque como é que a gente vai se diferenciar desses golpistas? Não é o que eu tô falando, é por isso que eu tô chamando golpista de golpista. Esse pessoal que quer golpe, que é amante de milico, Maria Quartel, que fica lá na frente de Quartel querendo golpe, esse pessoal eu quero distância de vocês. Se vocês estão aqui no meu canal, por favor, se desinscrevam. Quero chegar a menos de 280 mil inscritos aqui no canal. É minha meta de desinscrição aqui pra poder me livrar desse pessoal. Nisso daqui ele tá absolutamente certo. Não vi nada errado no Xandão fazendo isso, porque esse pessoal usou violência e justificou. Pronto, não tem o que dizer nesse caso. Se tivessem grupos do Telegram discutindo assuntos, até questionando, até chamando o Xandão de Xandão cabeça de piroca, isso não, isso é liberdade. O cara pode falar, pode criticar. Eu acho que tem que mesmo poder criticar todo mundo. Tem que poder criticar até a própria democracia. Eu já falei isso pra vocês. Essa ideia que alguns jornais têm colocado aí, e o pessoal do Supremo também tem colocado, que é, ah, não, pode criticar, mas não pode criticar a democracia. Não, poder criticar pode. Criticar a democracia todo mundo pode. Se você tá numa democracia, você pode criticar a democracia. É exatamente o que diferencia uma democracia de uma ditadura. Ditadura com nome de democracia tem um monte por aí. Agora, se você tá nessa ditadura e tenta criticar ela mesmo, aí eles falam que você não pode criticar. Aí você não tá mais numa democracia. Não pode, você tem que poder criticar tudo. Agora, a questão toda é, uma coisa é criticar. Outra coisa é partir pra, não, vamos quebrar não sei o que lá. Já tem grupo, tinha grupo preparando pra fazer bloqueio em refinaria, derrubar poste de energia elétrica. Gente, isso pode matar pessoas. Isso pode dar risco de acidente. Isso daí é uma coisa terrível. É deixar cidade sem luz. Pessoas podem passar mal no hospital. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Enfim, nesse caso aqui, tá completamente correto. Além disso, ele proibiu o bloqueio de vias e a invasão de prédios públicos no Brasil. Aqui eu já vejo alguns problemas pelo seguinte. Na verdade, ele fez isso de uma forma meio fora da Constituição. É a mesma coisa do caso do afastamento do governador lá de Brasília, do Ibanez Rocha. Não que eu goste dele, não gosto do Ibanez. Mas, enfim, pela lei, se você pegar o que tá escrito na Constituição, só o STJ teria poder para afastar o Ibanez e mesmo assim precisaria da licença da... Agora eu não lembro se a Assembleia Legislativa de Brasília, sei lá, ou a Câmara Legislativa local. Aqui no Rio seria alerje. Lá em Brasília eles têm uma coisa equivalente, mas eu não sei exatamente como é que chama, porque Brasília tem aquela característica de ser metade município, metade estado. Enfim, teria que ter licença do parlamento para poder afastar o governador. E, no entanto, ele deu a canetada... Ah, mas não tá escrito na Constituição. Ele foi lá e deu a canetada. Eu acho isso muito perigoso. Acho muito perigoso mesmo. Porque, para pra pensar, nessa situação você começa a ter uma situação que já não é uma questão de briga entre partidos políticos, né? Imagina, por exemplo, que Xandão resolva culpar o Lula também, porque, vamos combinar, da mesma forma que o Ibanez Rocha também não fez nada para impedir esses ataques, o Lula também não fez. O Flávio Dino também não fez. Ele poderia, exatamente da mesma forma, botar um decreto lá que... Ah, não, eu sei que não tem previsão legal, mas eu tô achando aqui que foi um absurdo, então tem que afastar o Lula. O que impede ele? Daqui a pouco esse cara tá governando o Brasil e ninguém mais mexe com ele, ninguém mais faz nada, não tem mais nada pra gente fazer aqui. Acabou a democracia. Nesse intuito dele, nessa... É meio sintomático isso, né? Nessa ideia de que... Ah, não, temos que defender a democracia a qualquer custo, você acaba gerando uma ditadura no final das contas. Não, a democracia é resistente, ela tem que ser resistente porque o povo tem que buscar a democracia. Não é resistente porque fica um cara lá em cima falando não, isso é democrático, isso aí não é democrático não, isso aqui é democrático, isso aqui não é. Enfim, esse é o grande problema dessa história aqui do Xandão, né? A multa pra quem fizer bloqueio de estradas é de 100 mil reais pra empresas, 20 mil pra pessoas físicas e as autoridades que não prenderem também vão ser presas. Tem todo um esquema aí de... Bem significativo aí de punições pro pessoal, né? Bloquearam o Telegram e o que mais que eles falaram aqui? Pois é, aqui o Moraes afastou o governador do Distrito Federal sem nenhum pedido de investigação ou dos parlamentares. É o que eu falei pra vocês. Para afastar um governador, você tem um rito que tá escrito na Constituição. Não é assim. Ah, mas foi muito sério, então vou afastar. Não funciona assim. Então, assim, ficou uma coisa muito estranha essa história, tá? Ficou realmente... É muito perigoso essa coisa de que Ah, não, nossa democracia está em risco, então vamos entregar todos os poderes para o Xandão e ele vai resolver isso. Vai virar um ditador. É isso que vai acabar acontecendo. É um risco enorme isso. Agora, não tenha dúvida. Culpa disso, em grande parte, é da galera golpista que resolveu ir lá quebrar as coisas. Eu não sei até agora por quê. Porque no final das contas não ajudou ninguém em nada. O que esse pessoal achou que ia fazer? Não tinha lógica nenhuma. É isso que eu falo. O grande risco desse pessoal nos quartéis é isso. Esse pessoal, por algum motivo, tá com a cabeça que Ah, não, acabou o mundo. Se o Lula assumir, acabou o mundo. Não, não acabou, gente. Olha só, o Lula tá com um governo de merda, não tá conseguindo fazer nada. Daqui a pouco já tá sem apoio lá no Congresso, tá sem apoio em um monte de lugar. Ele quer botar o comunismo no Brasil? A querer ele quer. Vai conseguir? Não, não vai conseguir. A gente não vai deixar. Então esse negócio todo, esse medo todo do Lula também, é um absurdo isso daí, né? E daí acabam ficando nessa paranoia deles, achar que não, que tem que quebrar tudo. E não, e temos que fazer isso. Ou então vai entrar o Lula e vai ser muito pior. Olha só, eu não gosto do Lula. Eu acho que o governo dele vai ser muito ruim. Eu tô me preparando pra um ano, ou alguns anos, muito ruins, principalmente na economia. Mas eu não tenho medo do Lula, não, cara. Não tenho mesmo. Eu acho que vai ser ruim e vai, mas a gente vai sair do outro lado, com certeza. Agora, vai ser mais difícil do que antes dessa palhaçada que esse pessoal fez. E é por isso que eu faço questão de chamar de golpista. Não é por medo do Alexandre de Moraes, não, porque não vai fruir nada. Se forem tentar me acusar de alguma coisa, vão ver meus vídeos antigos, não vídeos novos. Eu tô falando isso porque eu tô com raiva dessas pessoas. Tô puto. Porque esse pessoal fez uma cagada enorme. Prejudicou a gente pra caramba. Prejudicou todo mundo que é contra o Lula. Ajudou o Lula pra caramba. Então é por isso que eu vou chamar de golpista e vou continuar chamando de golpista também. Enfim, até o Marco Aurélio tá preocupado com o que o Moraes tá fazendo. Eu acho que já tá mais do que na hora do resto do STF começar a se tocar que tem um problema nessa história e deixar esse cara tomar todas as decisões sem nenhum amparo legal, sem nenhuma base na lei. Isso aí é um problema, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri